E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Paz de Jesus, eu sou Helo Defonso Guimarães, casado com a Maria há 52 anos. Eu sou a Maria, casada com Helo Defonso. Estamos juntos nessa caminhada. Assim que casamos, nós entramos num grupo, um grupo de familiar cristão, e depois não saímos mais da igreja. Sempre participamos da parte de igreja. Quando voltamos aqui para Maringá, a gente encontrou um grupo de homens e de mulheres que rezavam diferente. Aí quando nós conhecemos, com um anúncio escrito tarde de louvor, numa padaria, estava lá um cartaz, tarde de louvor na igreja São José Operário. Sabe, aquilo para mim me atraiu de uma maneira muito grande, eu fiquei apaixonado. Eu falei, é essa igreja que eu procuro, é isso que eu quero. Quando eu descobri a renovação, que eu via as pessoas rezando de uma maneira diferente, que eu via os jovens pregando, que eu via as pessoas assim, numa alegria diferente, aí me encheu o coração e foi aí que eu comecei a participar também da renovação carismática. E me encheu o coração que eu via os jovens pregando. E aí a gente se encantou, porque aquele monte de jovens, com aquela fé tão linda. Aqui na igreja de São José, tinha as tardes de louvores, aquela igreja é grande. E a renovação não era tão grande assim, mas a curiosidade era maior. Sabe, muita gente ia para ver o que estava acontecendo, o que era aquilo. Sabe, me lembra muito aquela questão dos apóstolos, quando começaram a rezar. Mas o que está acontecendo? De onde vem essa sabedoria desse povo? Vinha um pessoal do Rio de Janeiro, trazer as formações. Então eu vim assim, fazia um encontro no final de semana, fazia aquela formação, depois a gente ia ministrar aquela formação para os outros. A gente fez alguns trabalhos bem interessantes dentro da renovação nesse período todo. Fundamos o grupo Lírio do Vale, lógico que para nós foi uma das bênçãos que nós temos na nossa história. Nós começamos o grupo, fazendo o grupo lá em casa. Na sala de casa. Na sala da minha casa. Só que aí, nós tínhamos um tapete no chão, as crianças da vida ficavam lá e nós cantávamos. Fazíamos um grupo do nosso jeito. Foi uns três ou quatro reuniões. Aí na quinta, sexta reunião já não tinha mais ninguém, só estava a mãe da Maria, a minha cunhada, a Maria e eu. Eram quatro. E a gente não desistiu não, a gente simplesmente falou, Não, agora o grupo está montado, nós vamos tocar. É com quatro, com quarenta, com cem, com quantas pessoas forem, nós vamos tocar. E Deus foi suscitando gente de tudo quanto é lugar. Era incrível. A gente abria a porta assim, entrava e não tinha mais lugar para ficar. Sabe, a gente tinha uma sede muito grande de conhecer, a gente não tinha formação. A gente precisava dessa formação. A gente assinava e recebia, então a gente era do Clube da Boa Semente, recebia uma fita cassete por mês e a gente ouvia aquela fita e rezava e aprendia a formação que vinha do Padre Jonas para a gente. Ele veio, né, aqui em Marigã? Em 93, nós colocamos 10 mil pessoas no Will Davis. Para a vinda dele. Para a vinda do Padre Jonas. Para a vinda do Padre Jonas. Foi na vinda do Padre Jonas aqui. Em Pentecostes. Em Pentecostes. Aí o que aconteceu? Nós fizemos assim um... Batemos pesado em cima de vulgar mesmo. Gente, vinha ônibus nessas regiões todas aqui. Começou a chegar ônibus, ônibus. Lotou o Will Davis. Toda a orla do Will Davis e volta inteiro lotado. Antônio Carlos, Josi, a esposa do Walter e o Walter. A Nourdes e o Walter. Você precisa sentir o poder que tem o Espírito Santo na sua vida. Transformação de vida. Mudança de vida, sabe? É vida nova, sabe? A renovação me deu uma coisa que muitas pessoas a gente não entende muito bem. Só vai compreender depois. A mudança de vida total. A renovação resgatou a minha história. E eu quero dizer para você, que está nos assistindo agora. Eu quero falar uma coisa muito séria para vocês. jovens, jovens, não desistam. Sejam perseverantes. Porque só é quem tem a experiência do Espírito Santo. Só quem tem o poder de receber a graça que Deus dá a cada um de nós. Esse despertar de dentro de nós do Espírito Santo é que não, sabe? Quando ele sente isso, ele não larga mais. Não tem como largar mais. Olá, meus queridos. Eu sou a Vera. Sou coordenadora da renovação carismática católica neste tempo. Estou aqui porque nós estamos celebrando 45 anos do nosso movimento. Nós sabemos que nesses 45 anos, muitas coisas aconteceram. Foram muitas famílias que foram resgatadas. Muitas pessoas que foram tocadas por Deus, que voltaram para a igreja por meio do movimento da renovação carismática católica. Nesses 45 anos, nós sabemos que nós começamos lá numa casinha, talvez numa garagem. E hoje nós temos essa dimensão que são 104 grupos de orações acontecendo em quase todos os dias da semana. Mas Deus, Deus não quis que nós ficássemos apenas numa garagem, como tantos grupos iniciaram. Deus tem muitos sonhos para nós. Nós tínhamos a antiga Cairós. E agora nós temos o nosso novo centro de evangelização que está sendo construído. Onde o derramamento de graça alcançará as famílias, não só da nossa arquidiocese, mas de todo o nosso estado. Para o rei Flama deste ano, a promessa dele é Nos darei um novo coração. Nós somos chamados a viver segundo o coração de Deus, a escolher por Ele. E o Senhor neste rei Flama quer reinflamar, quer dar para nós um novo sopro. Sabe, quer aliviar nossas vidas e quer colocar no nosso coração esta ousadia do Espírito Santo. Para que nós possamos colocar a renovação no coração de Deus, para que ela possa ainda frutificar por mais 45 anos ou pelo tempo que Deus desejar que ela aconteça. Maringá precisa de todos nós. A arquidiocese precisa de um povo santo, de um povo que tenha um coração segundo o coração de Deus. E esse povo está aqui. Esse povo é cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa arquidiocese. Que Deus abençoe esses 45 anos da renovação carismática católica. Hoje é o dia, dia escolhido para o despertar, para uma nova vida com um coração reinflamado pelo amor de Deus. Temos uma história para contar, e ela nos trouxe até aqui. Mas o presente nos reservou páginas em branco para continuarmos esta história. O que vamos escrever, só o Espírito Santo revelará. O que eu, você, nós podemos fazer agora, é clamar juntos. Reinflama! Reinflama! Teu fogo! Existe um povo que te espera. Existe um povo que vai te esperar. Você, Senhor, não precisa me procurar. Estou aqui. Reinflama! Teu fogo! Seja o clorinho do Senhor. Quero mader essa geração de amor, Senhor. Reinflama! Teu fogo! Seja o clorinho do Senhor. Quero mader essa geração de amor, Senhor. Aleluia! Seja o clorinho do Senhor! Obrigado.